Dom Luiz Henrique, Bispo Auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro e Mestre em Teologia Moral explica que a nova redação do Catecismo da Igreja Católica relata que a pena de morte não deve mais ser usada como último recurso considerando o ato inadmissível para ele a decisão do Papa Francisco é um belo ensinamento sobre o valor e a dignidade do ser humano Os papas anteriores sempre pediram, mesmo em teoria falando o catecismo que é possível a pena de morte mas os papas sempre pediram clemência para os governantes desses estados que ainda tem a pena de morte com toda essa reflexão da igreja o Papa chegou à conclusão que esse é o momento certo de fazer essa modificação não está em contradição com os ensinamentos do magistério Só quer enfatizar a dignidade da vida humana, o Papa Francisco levando em conta que hoje o Estado tem muito mais condições de proteger os cidadãos do injusto agressor O objetivo é fazer com que os católicos entendam que a pena de morte não é a última resposta para os problemas sociais, econômicos e políticos Uma pesquisa do Datafolha de janeiro passado revelou que o apoio à pena de morte no Brasil cresceu de 47% em 2008 a 57% Para Dom Luiz Henrique, esse dado mostra a preocupação do povo com o alto índice de violência mas segundo ele é preciso atingir a raiz do problema O porquê de toda essa violência e o que o Estado está fazendo para debelá-la Então não é simplesmente aplicar a pena de morte mas através de todo um trabalho, empenho, de crescimento da sociedade, da educação do trabalho, da dignidade social, respeito ao ser humano que nós vamos superar essa violência Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão